O que é o Museu de Berardo? Inesperada. Eu não sei se será inesperada ou não, isto depende sempre do auditório, naturalmente, mas escolhi, após esse convite, não tive muitas dúvidas em escolher o secador de garrafas, o porto de botelho de Marcel Duchamp, naturalmente que é uma peça iconográfica, portanto é um ícone da arte moderna e da revolução que a arte moderna observou a partir do exercício ready-made, e eu há mais de 20 anos que ando em torno destas questões, e portanto para mim não foi muito complicado chegar à seleção da peça. E é com muito gosto que aqui estou hoje para falarmos um pouco, falar eu e depois também dar naturalmente às pessoas que aqui estão, e agradecendo também desde já a vossa presença, dar também a possibilidade de dialogarmos um pouco sobre a importância deste trabalho. Eu diria que, apesar de passarem 100 anos sobre a primeira realização do ready-made da parte de Marcel Duchamp, e apesar de terem passado já mais de 50 anos sobre a passagem desses objetos, desses ready-made, para o campo da legitimação artística que significa o museu, ainda há, naturalmente, e eu digo, sublinho aqui o naturalmente, muita gente, muitos visitantes de exposições, de museus onde essas peças estão expostas, que têm reservas sobre a legitimidade artística de um objeto como este, se apresentar lado a lado, em parilhar com, no fundo, pinturas, esculturas, e essa dúvida tem a sua legitimidade. É óbvio que há, neste meu pontuar dos 100 anos em que estes trabalhos foram produzidos, e dos 50 que já passaram sobre a sua introdução na legitimação maior, que é o museu e o Centro de Arte Contemporânea, ainda assim, eu acho que há legitimidade da parte daqueles que continuam a ter reservas sobre. Mas é uma legitimidade, muitas vezes, fundada no desconhecimento de algumas chaves que, para mim, me parecem fundamentais para poder inverter essa desconfiança e essa resistência. Não significa que aquilo que eu aqui vou falar será uma espécie de varinha mágica, de abertura ao reconhecimento da importância destas peças, porque continuarão, mesmo aqueles que se debruçam sobre este assunto, em particular, do ready-made, da sua implicação na arte moderna, e depois também na arte contemporânea, independentemente das leituras que possamos fazer, das visitas guiadas que possamos ouvir, das interpretações que possamos ouvir de outras pessoas, a verdade é que um objeto ready-made, já feito, produz, ainda assim, com todos os argumentos que possamos encontrar, que possamos projetar em torno dessa proposta de arte, produz em nós alguma desconfiança. isso não inviabiliza, que eu acredite que haja algumas matérias e alguns, eu diria que alguns significados que podem ajudar a libertar-nos dessa resistência e desse obstáculo que se entrepõe entre a obra e o observador relativamente à legitimação relativamente ao reconhecimento da importância deste tipo de trabalho para a arte moderna e contemporânea. Primeiro que tudo, e antes de fazer aqui uma história deste objeto, que irei fazer um bocadinho mais à frente, eu gostaria de começar por perceber, por tentar fazer, tentar clarificar o seu aparato. reparem que eu comecei por andar um pouco de um lado para o outro em torno deste objeto e não é que vos queira hipnotizar com um movimento pendular, embora fosse-se um dos objetivos do Duchamp, ou seja, anestesiar por completo a ideia comum que estava associada à relação dos observadores com a prática artística do seu tempo, isto é, do início do século XX. E qual era essa relação? Uma relação de visualidade estética. O Duchamp queria inverter isso. Já lá vamos ver o porquê. Mas eu diria que nós temos, já estamos num museu, depois temos um plinto e temos um objeto em cima desse plinto ao nível da nossa visualidade e este objeto assim isolado e assim exposto, obriga-nos, começa por convidar-nos, mas com o tempo da sua presença nos museus e nas exposições, mais do que seduzir-nos ou convidar-nos, obriga-nos a pôr a hipótese, pelo menos, disto ser uma obra de arte. Daí até aceitarmos esta proposição vai um longo caminho. Mas eu diria que mesmo aqueles que não aceitam que o ready-made seja reconhecido como obra de arte, reconhecem que ela é uma proposta artística. E porquê? Porque ela está delimitada, precisamente, por uma série de critérios expositivos. O que Duchamp faz com os seus ready-mades, além de fazer muitas coisas, naturalmente, com esse exercício, com esse gesto, é puxar da essencialidade estética da arte, puxá-la para uma reflexão sobre o campo expositivo. Ou seja, desloca da essência dos objetos, sejam eles pintura ou escultura, para a reflexão sobre as condições da sua exposição. Coisa que, quando nós mergulhamos numa pintura, portanto, há uma imersão da nossa parte, nós desaparecemos do aqui e agora e entramos naquilo que a imagem nos propõe, nós raramente pensamos nas assinaturas, raramente pensamos, no fundo, nas inscrições, raramente pensamos nas tabelas. Independentemente de, após, a arte moderna, a interpretação de um título numa tabela para a arte moderna e contemporânea tornou-se uma referência essencial, fundamental mesmo para nós abordarmos aquilo que vemos ou aquilo que experimentamos. mas no caso da proposta ready-made é muito mais forte essa deslocação, esse desvio de uma essência visual e estética que este objeto nos poderia transmitir para a necessidade de compreender o local onde esse objeto aparece com essa pretensão. naturalmente, penso que não será muito difícil para ninguém reconhecer que se este secador de garrafas estiver à porta de um armazém ou ao lado de um caixote de lixo, naturalmente que nós não poríamos a hipótese de estar perante uma obra de arte. Nós pomos essa hipótese por várias razões, uma das primeiras e mais evidentes é que ela se apresenta no local onde outras obras de arte assim reconhecidas também se apresentam e o que está ao lado da arte numa exposição à partida também é arte ou pelo menos assim se pretende afirmar. E esse é um dos exercícios digamos que mais fáceis de reconhecer é que há no mínimo uma provocação uma tentativa de Marcel Duchamp em fazer entrar este exercício de ready made na lógica da reflexão sobre as possibilidades dos objetos comuns e produzidos em série poderem vir a ser reconhecidos como obras de arte. Mas atenção estes objetos não estiveram desde a sua origem quando Duchamp começou a trabalhar e a desenvolver este gesto do ready made não estiveram desde o início com digamos assim vinculados a um propósito de reconhecimento do meio artístico. Ele não começou por trabalhá-los com essa intenção. Aliás, Duchamp em muitas ocasiões referiu que estas propostas eram un-art ou seja estavam na fronteira da arte e não necessariamente dentro do universo absoluto da outra arte. E isso faz toda a diferença fazer a destrinça entre uma proposta artística portanto o Duchamp até 17 não faz nenhuma tentativa de fazer entrar o ready made na legitimação artística de uma exposição muito menos em 13 quando do primeiro a rua de bicicleta a roda de bicicleta ou em 14 a partir do secador de garrafas ele está com alguma projeção de que um dia os museus do mundo teriam necessidade de adquirir ready made e expô-los em exposições permanentes para de algum modo fazer justiça à importância desse gesto ready made para a prática artística para a história da arte e para a compreensão de quais são os processos que ajudam a legitimar este objeto e não aquele. o Duchamp estaria longe de perspectivar digamos que uma tão longa vida ao seu gesto ready made mas está implícito desde o início das suas decisões em torno destes objetos essa caminhada não necessariamente ele não sabe qual vai ser o resultado ninguém pode saber a priori e não quer dizer não há nenhum registro que nos possa que nos permita e que me permita a mim assumir que houvesse esse desejo para ele fundamental era desarticular a convenção oscilar aquilo que as pessoas aceitavam como arte isso sim daí até isto ser aceite e um dia serem produzidos muitos argumentos discursos milhares de livros visitas guiadas e por aí fora todo esse processo que dá significado às coisas e também à arte eu estaria certamente muito longe de adivinhar todo esse futuro mas há quanto a mim uma chave fundamental antes de passarmos à questão da história deste objeto que é muitas vezes acusa-se o Duchamp de ter procurado inviabilizar ou diminuir radicalmente a questão da visualidade na arte ora o Marcel Duchamp não quer acabar com a arte nem quer acabar com a visualidade na arte ele quer que nós observemos este objeto ele quer que esse sentido fundamental eu diria que reina na nossa relação com as artes se mantenha ativo simplesmente ele quer anestesiar essa visualidade que eu diria que é uma visualidade estética e produzir uma outra visualidade que é uma visualidade conceptual ou seja o que eu estou aqui a fazer desde o início convosco e faço naturalmente primeiro comigo mesmo é produzir visões enquanto eu produzo um discurso eu e aqueles que me acompanham neste discurso fazem imagens e no entanto pouco olhamos para o objeto mas precisamos dele para esse exercício sem esta proposta inclusiva do secador de garrafas em concreto nós não teríamos este caminho ou seja não faríamos não concretizaríamos este projeto da passagem de uma visualidade estética para uma visualidade conceptual isto para mim é fundamental porque se nós conseguirmos observar que a visualidade tem uma tradição naquilo que nós assumimos e consideramos poder ser arte sabemos que a visão sempre foi o sentido com todo o privilégio digamos assim de passar depois para o cérebro as condições da significação e portanto do reconhecimento da aceitação e do prazer e também isso é algo que a passagem da visualidade estética visualidade puramente visual ou visualidade formal para uma visualidade linguística uma visualidade de conceito de reflexão é algo que é de facto para a época uma pedrada no charco para falar assim de uma forma muito direta e é isso que está na base quanto a mim das tais resistências ainda hoje passados 100 anos da produção destes objetos passados 50 anos da sua aceitação diria absoluta pelo mainstream da arte e da museologia também é que se nós persistirmos em ver este objeto do ponto de vista estético estaremos sempre aquém daquilo que ele nos faz ver se tivermos à vontade se tivermos disponibilidade para perceber a importância da viragem linguística que o gesto de ready made produz certamente que perceberamos que Duchamp não quis inviabilizar a visualidade não quis apagar quis transformá-la quis e conseguiu independentemente das nossas resistências das nossas aceitações porque é que eu posso dizer com toda a convicção que ele conseguiu conseguiu porque os efeitos do trabalho de Marcel Duchamp na arte moderna e sobretudo contemporânea quando digo contemporânea eu falo dos anos 1960 até hoje são por demais evidentes é esta viragem do visual estético para o visual conceptual que faz com que a arte hoje seja tão diria tão pouco visual e tão predominantemente verbal interpretacionista conceptual enfim hoje hoje é quase impossível nós ficarmos no puramento visual em qualquer exercício mesmo na pintura atual mesmo nos objetos que se apresentam sobre um plinto aliás essa tem sido uma das acusações dos detractores de Duchamp que ele terá aberto a porta do verbo abriu a porta precisamente de um caminho que poderia tal como aconteceu desvirtuar a importância da estética na relação dos observadores com as propostas de arte e eu não vou fazer juízes de valor nem vou aqui defender uma interpretação da positividade ou da importância do Marcel Duchamp versus a importância negativa que alguns verão no trabalho que ele deixou no legado que ele deixou à arte do século XX a mim não me interessa o juízo de valor interessa-me tentar pontuar identificar as características que este tipo de objetos traziam em si e que nos obrigam se formos sérios e objetivos também que nos obrigam a compreender e que nos podem abrir a porta a uma compreensão inclusiva da arte que se produz hoje daí eu também ter escolhido esta peça bom quais são os outros critérios nós sabemos que temos aqui o quê? um objeto que está no fundo a passar-se por escultura porquê? porque ele imita em alguns aspectos nomeadamente os valores dispositivos aquilo que é suposto observar numa escultura ou seja estar por cima de um plinque e obrigar-me a mim a fazer um circuito eu posso ver este objeto e devo vê-lo devo aproximar-me dele como me aproximo daquela cabeça de Brancuzzi ou seja observando mas não é muito difícil compreender que o que é que eu tenho para ver do ponto de vista estético do ponto de vista formal claro que há muita coisa que poderemos ver mas só o vemos precisamente porque é a dimensão linguística e verbal que nos impõe essas visões ou seja mesmo as interpretações muito psicanalíticas desde a saia que eventualmente aqui estará aos pinos onde se colocavam na funcionalidade original deste objeto as garrafas mas como não há garrafas as teorias psicanalíticas levaram e a Arturo Sfarze que é um galerista do Marcel Duchamp na faccional da sua obra da sua vida e quem com o Duchamp chega a um acordo para a produção em 1964 destas versões mais recentes e que permitem estar espalhadas por vários museus no mundo a produção de uma série de oito este é o número 4 de uma série de oito de vários ready-made que Duchamp faz e que hoje podem ser vistas em Paris em Nova Iorque na Suécia em muitos sítios em Londres também e neste caso também em Lisboa neste caso concreto do secador de garrafas mas o para além deste aparato que eu já falei há depois um momento eu diria definitivamente a puxar do modo definitivo puxa este objeto para o universo da proposta artística que é a inscrição porquê? porque a inscrição leva-me a perceber que há uma mínima intervenção neste objeto mas é só que essa mínima intervenção é máxima em muitos aspectos porquê? porque ele está assinado Marcel Duchamp e está datado neste caso de 1964 e pode-se dizer bom, mas isso o que é que transforma um objeto? transforma praticamente tudo neste objeto porque e como a história veio provar a história deste objeto e dos que lhe seguiram quando em 1917 a famosa fonte é enviada pelo correio para os artistas independentes de Nova Iorque mas assinado é remuto 1917 também datado ou seja tinha também a inscrição a verdade é que esse objeto não foi aceito bom, e o Duchamp conseguiu aí fazer de mosca isto é conseguiu estar entre a emissão e a recepção absoluta sem se denunciar porque ele estava no júri não havia júri ou seja estava na direção dos artistas independentes de Nova Iorque e assistiu a toda a discussão em torno da aceitação ou não daquela peça para exposição em 1917 em abril de 1917 e a verdade é que aquela peça foi recusada houve uma votação essa peça foi recusada ou seja foi limitada a sua hipótese de entrar pela primeira vez na legitimação artística porque há muitas teorias em torno desse objeto mas uma das razões poderá estar na assinatura ou seja podemos especular se tivesse sido esse urinol invertido que eu não gosto nada de lhe chamar urinol porque ele não é urinol é uma fonte porque é uma obra de arte que ele se propõe e ele tem um gesto artístico muito mais forte muito mais evidente do que este porque a assinatura é colocada numa situação que inverte a necessidade da peça ser vista de uma forma e não da original portanto ele nunca pode ser um urinol e na verdade inclusive em muitos estudos continuamos a ver a designação do urinol de uma forma abusiva eu também percebo que é muitas vezes para situar mais claramente o que é que estamos a falar o urinol esta coisa do urinol nas artes e quem anda à volta destas coisas já ouviu muitas vezes muito mais a expressão urinol do que fonte porque situa mais claramente o nosso discurso e a nossa compreensão mas foi só em 17 que o Duchamp faz entrar pela primeira vez um objeto no universo da legitimação artística um objeto readymade nesse universo de legitimação e ele é recusado em abril mas entra logo em maio e entra logo em maio porque como ele estava na direcção sabia exatamente dos argumentos e o próprio Marcel Duchamp escreve faz de crítico de arte ou de algum modo de advogado de defesa do Ermut que é ele próprio e que publica na revista o número 2 da revista The Blind Man na revista só teve dois números e ele publica logo no mês seguinte a partir de uma fotografia do Alfred Siglitz que o Alfred Siglitz faz da fonte põe a imagem e escreve um texto em defesa e diz bom foi acusado de imoralidade isto não tem nada de imoral isto no fundo é um produto que se pode ver em qualquer montra qualquer criança pode vê-la numa rua de Nova Iorque não indo muito por aí o que interessa perceber é que o Duchamp faz entrar essa peça essa proposta de arte clavia de um outro universo que ajuda a legitimar as obras de arte que são as revistas culturais e que se debruçam sobre as obras de arte ou seja ela não entrou na exposição é exposta de outra forma é exposta numa revista que se debruça sobre arte já entrou mesmo que depois possa demorar 100 anos a ser aceite pela esmagadora maioria haver um consenso em torno de mas basta haver um texto e uma fotografia que identifique um autor e um título uma data de uma proposta de arte que ela já entrou num processo de legitimação se será aceito ou não isso é um caminho longo a fazer a verdade é que depois da publicação dessa fotografia do Alfred Sieglitz no The Blind Man foi progressivo e exponencial o reconhecimento dessa proposta artística que nunca existiu verdadeiramente mas nunca foi vista com os olhos de ninguém para além da direção dos artistas independentes que não permitiram que essa obra fosse exposta numa exposição que tinha tudo à semelhança dos artistas independentes de Paris para não haver discussão nenhuma porque a partir de 6 dólares qualquer associado tinha direito a expor o que quisesse porque não havia júri uma das características principais dos salões dos independentes era precisamente estarem nos antípodas da triagem feita por um júri dos salões académicos ou da academia no caso em Paris e portanto aqui havia uma contradição que a direcção não resistiu não resistiu a fazer de júri que essa era a provocação maior do Duchamp com a fonte mas se a fonte tem um título que transforma o objeto este não tem este é um secador de garrafas e se a fonte foi enviada com uma assinatura diferente pelo correio foi porque o Duchamp também tinha consciência que uma coisa é assinar um objeto com o seu nome porque ele em 1917 é um artista reconhecido em Paris em Berlim e em Nova Iorque também e em Nova Iorque crescentemente não é por acaso que ele se torna mais tarde cidadão norte-americano e França e Paris porque também foi uma opção dele quando rompe com o grupo do Poteau e rompe com a a partir da recusa do Nudes sendo uma escada não a última pintura mas uma das últimas pinturas a ser expostas ou melhor a não ser exposta porque teve o mesmo processo era para ser exposta e foi retirada ela chegou a estar exposta mas foi retirada antes da inauguração e no fundo não chegou a ser exposta publicamente foi exposta para o grupo do Poteau o grupo dos cubistas que estavam a tentar fazer com que a experiência cubista do Picasso do Brac e do Guerri se transformasse em algo manifestamente dominante na Paris do início do século XX e o Duchamp que era irmão de outros artistas estava no fundo já muito bem enquadrado e tinha sido reconhecido inclusive por exemplo pelo Guilhom de Apollinaire o Apollinaire via inclusive no Marcel Duchamp um dos grandes artistas um dos grandes pintores do futuro perante essa recusa ele entra numa lógica de reflexão o que é que faz com que uma pintura seja aceita ou seja recusada e a seguir claro que se pergunta mas porquê que tem que ser uma pintura? até que ponto é que essa separação da arte útil e da autonomia da arte que a estética obrigou desde os sinais do século XVIII mas todo o prolongamento e ao mesmo tempo a erupção do romantismo a assumir que a obra de arte é sobretudo a expressão de um sujeito numa materialidade e numa estética no fundo essa recusa de um descendo uma escada obriga-o a repensar tudo isto quando ele sabe que o nome dele é um nome de artista enquanto que um hermute não é o nome de um artista reconhecido ele sabe perfeitamente que é mais fácil o hermute ser recusado e que Marcel Duchamp se assinasse aquela peça muito provavelmente obrigaria a direcção a assumir inclusive a tal imoralidade que eles justificaram como recusa porque no Duchamp já não se podia tocar desse ponto de vista seria uma loucura assumida por ele como era alguém desconhecido é a própria organização que assume que não quer partilhar uma coisa que tem dúvidas do que é que possa ser e que resultados é que poderá trazer inclusive a tal liberdade absoluta que os independentes sempre reivindicaram para as suas ações mas que no fundo nunca existe uma liberdade absoluta e esse é um exemplo muito concreto e o Duchamp tinha consciência perfeita disso mesmo acontece que nós vemos aqui na tabela a identificação da sua data para além do título que é um título simplificado e nessa medida este é o primeiro ready-made pur porque eu não tenho uma intervenção há quem diga que por exemplo a roda de bicicleta é também um ready-made pur eu não o considero um ready-made pur porque há uma evidente fusão de dois objetos que dão lugar a um só mas uma roda de bicicleta acoplada num banco naturalmente não faz não se aproxima de uma apresentação de um objeto que não tem intervenção a não ser uma em concreto a inscrição da assinatura e da data acontece que esta data na minha ótica e não é nenhuma crítica que eu faço ao Museu de Arte que isto é obviamente assumido por toda a história da arte hoje em dia quando se data de 14 este trabalho há um sentido que eu considero abusivo quer dizer faz algum sentido mas não é completamente correto é aí que eu estou a querer chegar porque o Duchamp só chega à conclusão que este este porte-botelha este secador de garrafas é uma proposta do Eddie Mays em 1915 e só numa carta de 15 de janeiro de 1916 estamos a menos de dois meses de fazer 100 anos sobre essa decisão é que ele pede à irmã Suzane Duchamp que está em Paris e ele está em Nova Iorque na altura para assinar por ele este objeto portanto ele tem este objeto entre 1914 e 1916 no seu ateliê da rua Hipólite em Paris eu não diria completamente esquecido porque antes de ele ir para Nova Iorque em 1915 ele conviveu tanto com a roda de bicicleta desde 1913 como com este objeto e outros objetos que ele tinha uns que comprava outros que recoletava digamos assim e conviviam com ele ele não sabia ainda ele falava num sentido de escultura acabada de qualquer coisa que já estaria um objeto objeto de fé todo feito já feito mas é em Nova Iorque que ele encontra justamente na expressão inglesa ready made a consciência clara de que aquele exercício tem um domínio conceptual que ele pode retroativamente adicionar aos objetos que tinha no seu ateliê desde 1913 portanto a roda de bicicleta é de 1913 sim o pó de botelho é de 1914 sim mas enquanto ready made eles só existem em 1916 eu vou ler aqui uma citação da carta que ele envia a Susana Duchamp que é bastante reveladora ele diz agora quando subires as escadas verás a roda de bicicleta e um suporte de garrafas no meu ateliê comprei-os como uma escultura já acabada mas eu tenho uma ideia a respeito do suporte de garrafas ouve aqui em Nova Iorque comprei alguns objetos de estilo semelhante e chamei-los ready made tu sabes suficientemente inglês para perceberes o significado de já acabado que eu atribuí a estes objetos assinei-os e coloquei-lhes uma inscrição em inglês mas isto é tudo em Nova Iorque todo este preâmbulo para te dizer chega a ti esse suporte de garrafas estou a fazer um ready made à distância escreve-o tu irás escrever na parte de dentro do arco inferior aqui e em pequenas letras pintadas com um pincel e tinta branca prateada a inscrição que te envio no fim e com a mesma letra assinarás dois pontos Marcel Duchamp isto determina que porque há um valor documental há uma carta que existe determina que este objeto só é ready made depois de estar assinado porque é a inscrição da assinatura e da datação e eventualmente de uma intitulação mas sobretudo a inscrição da assinatura que o transporta do domínio da funcionalidade para uma proposta concreta no âmbito das artes mesmo que esse secador que foi assinado pela Susana Duchamp mas não foi assinado a Susana Duchamp mas sim Marcel Duchamp nunca tenha vindo nunca tenha entrado verdadeiramente no mundo da arte porquê? porque ele se perdeu mais tarde o Duchamp em entrevistas chega a dizer que sim que a irmã fez isso cumpriu até porque eles tinham uma relação muito próxima e ela entendia profundamente estes gestos do Marcel Duchamp do seu irmão mas há toda vamos lá ver há toda há toda uma transformação que nos coloca perante este objeto mesmo na sua origem no seu estado original na sua história primeira numa dimensão que é verbal reparem que é uma carta e a escrita de uma carta que determina a passagem deste objeto a uma proposta artística porquê? porque não é apenas o Duchamp que assina enquanto que este de 1964 é ele que assina ele projeta noutra pessoa a assinatura mas a assinatura não sendo a mão dele mais uma vez a crítica à questão da mão dizer para que a mão porquê? porque isto é tudo no plano do conceito está tudo no plano da reflexão e das ideias e nunca das imagens e da produção de imagens pela mão que é aquilo que ele quer contestar naquela altura e que tem depois um lastro deixo um lastro para a arte que segue que é mais ou menos compreensível por todos nós que é o fugir à mão não significa que ele não queira assumir uma visualidade só que é uma visualidade completamente conceptual ao ponto de ele ter a certeza que à distância de milhares de quilómetros e com o Oceano Atlântico pelo meio ele está a assinar o seu trabalho ou seja eu consigo assinar pegando na mão de outra pessoa é como se fosse a irmã quase um ventríloco e portanto alguém que vai fazer exatamente o que ele quer e esse fazer não interessa mas a marca de dizer Marcel Duchamp e não Suzanne Duchamp faz toda a diferença por isso é que isto é de a carta de 15 de janeiro de 2016 e a fonte que vai com a Hermute só vai em 17 em abril de 17 há toda uma lógica eu diria um processo mais ou menos lento da passagem de um convívio eu diria de uma sorte de rendezvous como ele muitas vezes assumiu e uma indiferença visual que ele tinha perante alguns objetos a partir de 13 mas que ele só assume como ready-mage no caso daqueles que deixou em Paris retroativamente andando daqui para trás mas ele só assume em 15 portanto os ready-mage só existem a partir de 1915 claro que o primeiro objeto porque ele comprou este secador de garrafas no hotel de Ville no bazar do hotel de Ville em Paris em 1914 de facto e teve o objeto ao pé dele simplesmente era um objeto que estava ao pé dele ele não sabia o que fazer com esse objeto aliás uma das técnicas que eu acho absolutamente magníficas e que desorientou digamos assim eu acho que até inclusive aqueles que estavam mais próximos da Duchamp a técnica de chegar a uma indiferença quase que absoluta absoluta nunca seria mas o máximo possível de indiferença perante a escolha de um objeto era a técnica do relogismo o que é a técnica do relogismo? ele escreve nas suas notas que é preciso chegar a um objeto com uma indiferença tal que se o Duchamp vivesse hoje teria muitas condições para fazer outro tipo de coisas mas ele no fundo projetava o seguinte naquela data aquela hora e naquela precisa hora onde eu estiver a fazer a minha vida eu entro num sítio e adquiro um objeto além de todas as implicações que tem hoje o reconhecimento da importância de comprar da aquisição da relação do sujeito com os objetos no sentido materialista e da aquisição para além disso é uma técnica quase fotográfica a questão do instante a questão de captar aquilo que no fundo não é absolutamente controlável pelo artista ele não queria controlar ele não queria nunca comprar este objeto porque ele é bonito ou é feio era como ele dizia na ausência total de bom ou de mau gosto ele queria inverter completamente as características e eu diria também os argumentos da estética porque até Duchamp se pergunta se isto é belo ou é feio e a partir Duchamp pergunta-se se isto é arte ou não é arte e portanto há toda uma transformação de caráter ontológico mas que depois nos obriga também a uma reformulação epistemológica de que modo é que nós podemos reconhecer e que conhecimento é que produz o gesto de ready-made relativamente àquilo que é arte e deixa de ser arte ou o que é que não é arte claro que isto abre a porta a toda a renovação processual material porquê? porque a criatividade se desloca do visual e da materialidade manual da transformação plástica da matéria do sujeito que com o seu braço e com a sua cabeça e com a sua sensibilidade transforma uma matéria em algo que é uma imagem que vai poder produzir o efeito de belo ou de feio junto dos receptores para uma dimensão que é conceptual e que vai obrigar o observador a conceptualizar também porque se antes a estética obrigava as pessoas a ligarem-se às imagens precisamente pelos valores da estética as formas as cores a transformação das formas e das cores como expressão desse sujeito absoluto que vem desde o romantismo aqui é a arte moderna que vai dizer o observador vais deixar de ser um observador puramente estético puramente visual e vais passar a ser um observador e reparem como eu estou sempre com a palavra observador e vais passar a ser um observador de tendência conceptual esta viragem é uma viragem absolutamente determinante para a arte contemporânea que é a viragem linguística que o Duchamp inaugura e não é por acaso que ele é esquecido em França que é uma cidade neste caso em Paris que é uma cidade que na sua modernidade interpretou sempre como prioritário a questão da pintura e da escultura e não é também por acaso que é em Nova Iorque que ele até fez uma série ele e o Duchamp fez uma série de provocações junto dos vanguardistas de Nova Iorque precisamente para que eles se libertassem da tentativa de serem digamos que uma continuidade de Paris o que ele achava era que Nova Iorque tinha coisas nomeadamente produzidas pela indústria que eram igualmente interessantes e que não tinham necessariamente que cumprir as etapas que na Europa se cumpriram até porque estamos a falar de situações completamente diferentes dos seus países e das suas culturas e portanto nessa medida o Duchamp tentou sublinhar e não é por acaso também que é em Nova Iorque que ele encontra a expressão ready made e encontra toda essa atmosfera que lhe proporciona esse desenvolvimento em que ele tenta sublinhar que os norte-americanos não têm que andar à procura de copiar imitar a modernidade parisiense mas sim encontrarem a sua própria modernidade e nessa medida o Marcel Duchamp traduz todo o seu exercício de ready made como uma proposta que sabe que é só a partir do momento em que inscreve a sua assinatura que transforma os objetos numa proposta de arte e ele não está preocupado se vão ser aceitos ou não mas assume definitivamente que essas propostas terão que ser interpretadas nem que seja pelos seus amigos nem que seja por um círculo muito restrito de pessoas e se elas tiverem força não é por serem apenas aceitos no início por um círculo restrito de pessoas que eles não vão fazer o seu caminho até estarmos aqui todos hoje porque o Duchamp acredito eu isto é uma convicção acredito eu que ele tem uma plena consciência que o trabalho de significação em torno das obras de arte não se faz por um júri não se faz só pelo crítico na altura que o recebe ou o organizador de exposições hoje curator faz ao longo do tempo por todas as pessoas que produzirem significados em torno das propostas artísticas seja um Rembrandt um Leonardo da Vinci ou um Marcel Duchamp é toda a literatura que se produz sobre uma obra que a torna presente perante as novas gerações e isso ele percebe tem consciência e quase que obriga o meio artístico a entender que há no fundo uma grande fragilidade nos critérios que projetavam sobre as obras de arte os critérios da estética que projetavam sobre as obras de arte a noção de que aquilo era necessariamente arte e o que estava fora disso era necessariamente não arte ele conseguiu sem grandes tentativas de fazer entrar pela porta grande estes objetos ele fez ver ao meio artístico que o processo de legitimação de uma obra de arte passa por muitos outros critérios que não apenas a questão estética e que independentemente do valor que continua a ser projetado em torno das obras que transmitem em nós sentimentos estéticos há uma outra vertente que foi inaugurada com o Duchamp praticamente e que foi depois recuperada pelas neo-vanguardas e não é por acaso que o Duchamp no final da sua vida nos últimos seis sete anos é recuperado pelo John Cage o Merce Cunningham pelo Robert Rauschenberg pelo Fluxus por toda a dinâmica de uma arte que está atenta precisamente àquilo que até aí não era arte que não era considerada arte e o Duchamp tinha sido esquecido como um vanguardista irónico que vivia nos Estados Unidos fazendo algo que era quase só para os amigos e de repente mas porque as coisas estão lá elas existem e são assumidas como proposta artística nos anos 60 há uma nova geração de artistas e de transversalidade disciplinar desde músicos artistas plásticos coreógrafos que vêem no exemplo do ir buscar a não arte para a legitimidade artística um exercício absolutamente fundamental para a sua contemporaneidade isto é para a contemporaneidade do pós-guerra e é nesse momento que o Duchamp passa a ser uma referência para uma nova geração de artistas e para a história da arte até aí o Duchamp era um artista esquecido aliás em Paris ele só é relembrado após a morte verdadeiramente há uma pequena exposição ainda em vida numa galeria nos anos 60 ele morre em 68 mas a primeira grande exposição que é feita sobre o Duchamp é o Jean Clerc que o faz no Centro Jorge Pompidou em 1974 e portanto estamos a falar de uma coisa completamente diferente nos Estados Unidos ele é absorvido por uma nova geração de criadores em França ele só é reconhecido depois de haver uma avalanche das neo-vanguardas em torno precisamente da conceptualização da arte e é no fundo retroativamente também tal como ele fez com o Ready Made que o Duchamp é reconhecido como um grande artista ou um artista muito importante para a arte independentemente de ser grande é sobretudo importante para a arte e a importância de um artista também se vê e da sua obra pelo lastro que consegue deixar e pela influência que consegue criar junto de novas gerações que foi isso que aconteceu com ele ao contrário de outros que tinham sido muito legitimados e reconhecidos pela sua própria geração e no seu próprio tempo mas que depois vão perdendo a influência e porquê? porque não têm interesse para as novas gerações ou seja que a sua produção não tem ligação a um projeto futuro a uma temporalidade futura o que o Duchamp fazia naturalmente não podia ser reconhecido pela grande maioria nos anos 20 e 30 e até porque ele também se escondeu um pouco de tudo isto ele gostava de jogar com esse aparecer mas sobretudo é também visível a importância dos artistas quando as novas gerações continuam a ir buscá-lo por isto ou por aquilo neste aspecto ou naquele outro eu gostava ainda apenas de sublinhar a presença para terminar a presença de um outro elemento que nos faz eu diria que clarifica também quanto a mim a presença desta conceptualidade desta visualidade do conceito o Duchamp era um jogador de xadrez não só uma situação normal como qualquer um de nós pode ser em privado com os amigos como chegou a ter responsabilidades em equipas que representaram a França em alguns torneios internacionais portanto foi um jogador já de médio alto nível e ele associava muito uma visualidade que nós podemos compreender é que o jogo de xadrez é ganho por aquilo que consegue antecipar uma visualidade da última jogada ou seja ainda as coisas não aconteceram e um bom jogador de xadrez um ótimo jogador de xadrez é aquele que consegue antecipar as suas e as jogadas do outro que é um pouco isso que ele propõe com o Redy Meio um jogo connosco mas em que ele à partida procurou ver todas as jogadas claro que ele não consegue ver todas as jogadas mas procurou ver o máximo de jogadas possível naquilo que seria um diálogo entre a peça que ele apresenta e o observador que vai dialogando que vai jogando com aliás ele dizia que eram os observadores que faziam a obra uma das frases mais projetadas mais reconhecidas das entrevistas que ele deu e que sobretudo deu nos anos 60 nos anos 60 desde as televisões às rádios a investigadores muita gente procurou pô-lo a falar mas ele falou de alguns aspectos mas reservou-se muito em relação a isso porque ele sabia que o processo que essa significação de uma obra de arte faz-se pelos outros e não pelos artistas e que um artista que procura controlar o significado do seu trabalho está a matar a possibilidade no futuro de ele ter a influência de um ou outro modo sobre outras gerações que têm outros referentes por isso é que ele sobre o seu trabalho em concreto dizia muito pouco poderia falar sobre o conceito abstrato do readymade do grande vidro e reparem como o grande vidro tem a ver com a transparência ele cria uma outra visualidade ele nunca abandonou o último projeto que ele deixa para ser concretizado após a sua morte no Museu de Filadélfia nos Estados Unidos e que é todo um complexificar mas também de uma união de todos estes momentos do trabalho dele que é sobre a visualidade o Marcel Duchamp não é um artista que procura acabar com a visualidade ele quer é transformar essa visualidade da dimensão estética do puramento óptico do retiniano que ele tanto atacava para uma nova visualidade de dimensão conceptual e que de algum modo deixou marcas ao ponto de hoje nós percebermos que a arte contemporânea é quase toda ela pós-Duchampiana muito obrigado e aí Tchau.